Agora que a Petrobras está mudando a política de preços, teoricamente seria interessante, teoricamente é interessante, eu acho que toda e qualquer redução de impostos, toda e qualquer redução na gasolina, ela tem que ser comemorada, mas o grande problema disso tudo é que as pessoas falam assim, o Brasil é alto o suficiente em petróleo, errado, 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 qualquer pessoa que fala, que o Brasil é alto o suficiente em petróleo é um filho da puta mentiroso, simples assim, existem dois tipos de petróleo, o petróleo pesado e o petróleo leve, o Brasil ele é alto o suficiente em petróleo pesado, Aquele petróleo, que é muito difícil de refinar, ele é um petróleo mais utilizado para fazer, por exemplo, plásticos, para fazer, por exemplo, sabe, piche, sabe, para fazer asfalto, esse tipo de coisa, Nesse tipo de petróleo, o Brasil ele é alto o suficiente sim, o Brasil ele é alto o suficiente em petróleo leve para fazer combustíveis e gasolina e diesel, não, ele não é alto o suficiente nesses petróleos, Ele não é alto o suficiente nesse petróleo, então ele tem que importar petróleos leves e exportar petróleos pesados, então quando a Petrobras, quando o governo agora do ex-condenado, do ex, do Nine Fingers, né, Chega e fala, nós vamos controlar o preço do petróleo e do combustível dentro do Brasil, tem até um certo ponto que talvez eles consigam, Só que nós temos que entender que esse petróleo, que esse combustível refinado, ele é importado, ele não é feito aqui, meus queridos, ou ele é importado um petróleo leve, refinado dentro do Brasil e aí distribuído, Isso tem um custo muito alto, galera, então o Brasil não é alto o suficiente em combustíveis, nós somos alto o suficiente em petróleo pesado, ponto final, então o que acontece? Como que eles vão importar o combustível, fazer o combustível, refinar o combustível aqui no Brasil, sei lá, e aí vender mais barato do que custa, isso vai gerar um problema, a Dilma fez isso, A Dilma colocou, eu não lembro agora, se foi 600 ou 900 bilhões de reais de prejuízo na Petrobras, fazendo exatamente isso, segurando o preço do combustível para baixo, Hoje uma porcentagem do preço do combustível que a gente paga é dessa dívida que a Dilma deixou, então como que eles vão controlar, Ah não, que agora nós vamos controlar o preço, então quando tu fala essa parada do petróleo, do combustível, para uma pessoa que não faz ideia que existem outros tipos de combustível, E que o Brasil não é alto o suficiente em combustível, em petróleo para fazer combustíveis, tá ligado? Aí o cara fala, não, o governo tem que realmente baixar, e eu acho interessantíssimo, eu acho interessantíssimo, eu queria que a gasolina fosse 5 centavos, irmão, Eu queria que a gasolina fosse de graça, entendeu? Eu queria que a gasolina fosse 100% de graça, entendeu? Só que o ponto é, como chegaremos nesse ponto? E outra, com o governo alterando a política de preços, será que vai continuar tendo investimentos em novos poços e tudo mais? Não vai, porque acharam um coralzinho lá e não pode fazer extração, por quê? Porque o pobre tem que ficar pobre para sempre, enquanto o Estado é dono de tudo, Então, é muito complicado essa questão, é muito complicado essa questão do petróleo, porque as pessoas não tem a informação, E eu gostaria que a gasolina fosse mais barata, com certeza absoluta, eu não gosto de chegar no posto de gasolina, Abastecer e pagar 360 reais para encher o tanque de gasolina do meu carro, eu gostaria de pagar muito menos para isso, Se eu pagar muito menos isso, sobra mais dinheiro no meu bolso, sobra mais dinheiro para me levar minha família para jantar fora, Sobra para me trocar de carro, não sei, sobra dinheiro, eu gostaria que sobrasse dinheiro, na mão de todos os brasileiros, Mas, da maneira correta, não da maneira incorreta, como algumas pessoas aí estão comemorando essa suposta vitória do governo, Enquanto, na verdade, eu particularmente estou vendo que temos que botar no papel o quanto que é gasto para importar esse combustível, O quanto que dá para vender para não ficar gerando prejuízo, se ficar gerando prejuízo, Porque você sabe como funciona uma estatal, como a Petrobras, todos os lucros são somente deles, e todos os prejuízos são do povo, Então, é complicado esse tipo de coisa, então a gente tem que sempre abrir o olho em relação a esse tipo de coisa, E sempre ficar policiando essa casta parasitária, que com certeza não estão fazendo isso pelo bem do povo, Estão fazendo para roubar dinheiro, licitações ou algo do tipo, mas nos próximos dias, acho que a gente tende a ficar sabendo mais e mais informações sobre esses assuntos, tá?